Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Menzão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com mais uma receitinha, nosso amigo Márcio Allen, que é um sabonete febo feito no liquidificador, tá? O processo é bem parecido da base para sabão e sabonete que fizemos, tá? No liquidificador, como diz o Márcio. Então, ele fez com o febo. Aqui eu vou usar o febo de lavanda, aqui tem um febo picado, tá? Pode ser o sabonete que você quiser, gente. O sabonete que você quiser. Cremoso, pode ser o Lux, pode ser o France, pode ser o da Granada, pode ser o da Pompom, pode ser o febo. O sabonete de sua preferência, tá? Então, eu já piquei ele aqui e aqui eu tenho meia barra de sabão da IP. A metade da barrinha de sabão da IP, tá? Ó, glicerinado. Pode ser o menuando também, mas tem esse glicerinado, tá bom? Pode ser até aqui da marca Assin. Também pode ser. Eu vou botar isso no liquidificador. Aqui eu tenho 200ml de água com 200g de açúcar. Vou levar para ferver e vou tirar do fogo e vou colocar 100ml de álcool. Só que esse álcool pode ser 46 ao 92. Só que eu vou usar o álcool de frutas que eu fiz aí no canal. Esse aqui eu coloquei uvas aqui dentro, aquelas uvas roxas, tá? Eu vou deixar o língua desse cão do vidro e desse álcool perfumado para sabonete. Álcool de frutas. Eu fiz de cenô, de açafrão, de maçã, de morango. Então, eu resolvi fazer depois um de uva. Tá bem roxinho, ó. Eu vou usar 100ml dele, tá? Então, eu vou levar essa calda para ferver e já volto. Já coloquei minha calda ali no fogo. Enquanto isso, eu vou pegar aqui o sabão. O sabonete eu vou colocar dentro do copo do liquidificador. Coloca tudo aqui dentro. Eu vou usar o álcool feito de frutas. Por quê? Porque eu estou usando sabonete roxo, né? De lavanda. E eu quero usar o álcool de uva para ficar tudo roxinho, entendeu? Vai ficar bem legal. E a uva, a gente sabe que hidrata bastante, né, gente? A gente sabe disso. Tirar essas coisas daqui. Dar uma riqueza aqui na área, né? Aí vai ser o mesmo processo daquela base que eu fizemos. O álcool eu vou deixar para colocar na hora. Aqui, ó. Já está aqui, tá? Vou deixar ele quietinho aqui. E já vem com a calda já fervendo. E outra coisa. Ele está pedindo também duas colheres de shampoo Dove. Pode ser o shampoo que você quiser. Ou o sabonete líquido, tá? Duas colheres de sopa bem cheia. Mas eu vou usar esse Lauril aqui em pó para sabonete que fizemos no canal, tá? Que, se eu não me engano, é... Deixa eu lembrar o nome dela. Receita da Lurdinha. Lauril em pó para sabonete. Então, eu vou estar colocando ele no final, tá? Duas colheres dele aqui. Você vai ver que ele contém maisena, né? Então, é maravilhoso para a nossa pele. Nossa calda já está fervendo. Ó. Ferveu, tá? Aqui. Aqui eu vou estar colocando 100ml desse álcool. Aqui, se eu não me engano, foi o 46 ou foi o... O 92, que é o 70, 92, por aí. Ó. Olha como ele está roxinho, gente. Ó, viu? Você vai colocando aqui aos poucos. Que vai, ó, levantar uma fervura. Ele está muito quente. Agora, aqui, você vai pegar... Olha a cor linda que ele está. Roxinho, ó. Olha que lindo. E está um cheirinho de uva. Está cheirinho de vinho. Ó. As uvas... Aqui, vê se consegue ver elas, ó. Tudo lá dentro, ó. Está vendo? Vê se dá para ver. Se eu apertar aqui a garrafa. Ó. Elas estão lá dentro. Olha aí. Viu? Ó. Aqui, elas aqui, ó. Dá para ver até melhor. Ó. Ó. As uvas estão aqui dentro. Vou até completar com um pouco mais de álcool. Agora, o fogo está ligado ali. Vou botar para ferver de novo. E já volto. Prontinho, gente. Ó. Acabou de ferver. Agora, vou trazer o copulificador para cá. E vou colocar essa calda aí dentro. Ó. Para vocês verem. Vou colocar aí dentro, aqui, ó. E agora, vamos bater, tá? Eu vou bater na velocidade e pulsar, tá, gente? E vou botar uma musiquinha aí para não fazer barulho. Mas vou colocando pulsar ou então bater no número 1, tá? Bora lá. Vamos ver se bateu bem. Olha que coisa linda. E tá todo lilásinho. É, tem uns gruminhos aqui ainda, ó. Pouquinho, mas tem. Aí, vou dar agora só o pulsar. Ah, já vou colocar logo o lauril, tá? Vou pôr duas colheres de sopa, tá? Ó, uma. Não vai estar muito cheio, não. Botei cheio, né, gente? Vou botar só mais um pouquinho. Duas colheres rasas é o suficiente. Essa quantidade aqui. E tem uma isena que vai hidratar muito, muito mesmo. Agora, eu vou pegar só no modo pulsar, tá? Só para misturar aqui o lauril. Prontinho. Espirrou até duas gotinhas aqui, ó. Aí, aqui agora, eu vou mexer um pouquinho, ó. Se quiser colocar uma glicerina aqui, você pode, tá? Mas não precisa colocar, por quê? Já tem um sabonete da Fê, que já é bem hidratante. Colocamos o lauril de maisena, tá? O próprio sabonete, então, vai hidratar muito, tá bom? Aqui, ó. Você vai borrifando o álcool. Ó. Até essa espuma sumir, tá? Coloca aqui dentro do copo do liquidificador mesmo. E daqui, eu vou colocar nas formos, tá? Ó. Borrifa. E mexe. Essa espuma vai ceder. Aqui, na verdade, tinha que ser 200ml de álcool, total da receita, tá? Mas 100ml, você fica só para borrifar aqui. Pode usar o álcool dali também. Vou até pegar, vou colocar um pouco dele aqui dentro. No borrifador. Só para mim, tá borrifando nele. Vou tirar esse aqui. Vou colocar esse daqui. O de uva. Ó. Vou colocar um pouco. Olha que lindo, gente. Ó. Aqui já tem mais ou menos 100ml. Se sobrar, a gente devolve para o potinho. Não tem problema, não. Até esse que estava aqui dentro, eu vou colocar ali para completar. Ó. A espuma está cedendo. Borrifa. Ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Já está começando a aparecer já. O sabonete. Você mexe. Borrifa mais um pouco de álcool. Ó. E mexe. Gente, antes de ele sair toda a espuma, eu vou colocar um corantezinho roxinho nele, tá? Eu tenho aqui um corante alimentício, tá? Que é violeta lilás. Vou colocar umas gotinhas aqui. Ele é corante... Opa! É um corante gel alimentício, tá? Ó. E vou mexer para ver a cor que ele vai ficar. Parece até um rosa. Vamos ver. Vamos ver a cor que vai ficar o nosso sabonete. Ele está violeta lilás, né? É para estar... Uma cor bonita. Vou colocar mais um pouco. Eu quero ir mais escuro. Não vou mexer muito não, para não criar muita espuma. Olha a cor que está ficando, ó. Tá vendo? Aí aqui, com isso, a gente vai estar vendo. Ele não vai ficar transparente. Muitas vezes por conta da... Do laurico que nós colocamos. Que é com maisena, tá? Então vai ficar uma corzinha opaca. Mas vai ficar um sabonete maravilhoso. Então aqui, ó. A gente vai tendo uma ideia. Onde está a espuma dele, ó. Tá vendo? Ó. Olha isso. É até bom de ter colocado corante. Porque a gente vai ter uma noção. Onde que está essa espuminha dele. Agora eu vou dar uma espécie de esfriar um pouco. E vou borrifando o álcool, tá? O álcool de uva mesmo. Se tiver o álcool 92, também pode. É maravilhoso. Não vou colocar mais. Vou esperar. A espuma dele baixar um pouquinho. De vez em quando borrifando o álcool, tá? E já volto. Gente, pra você ver, ó. Eu deixei ele quieto. E a espuma dele tá cedendo, ó. Meu álcoolzinho de coisa tá até acabando. O que eu botei aqui dentro? Deixa eu abaixar a câmera pra vocês verem melhor. Que vocês não estão vendo direito. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui. Ó. Olha aqui. A espuma dele tá aqui ainda, ó. Tá vendo? Ó. Então, essa espuma dele tem que, ó. Tem que acabar. Olha aí. Já tá aparecendo já o sabonete. E ele tem que chegar na metade do volume, tá? Porque ele tava cheio, né? E tem que ceder. Olha aí que lindo. Ó. Agora eu vou aguardar. E ele tá quentinho ainda. Então, eu vou aguardar ele esfriar. Essa espuma aqui vai ceder. E já voltamos pra ver como que vai tá. Olha aí, gente. Deixei descansando. Olha a cor que ele tá. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Aqui agora é a espuma dele. Olha. Olha que lindo. Ó. Viu? Ele vai ficar lindo, gente. Eu pensei que ele ia ficar todo assim esbranquiçado. Por causa da maisena, né? Que tá no lauril caseiro pra sabonetes. Mas vamos ver, né? Depois de frio. A cor tá linda. E tá um cheirinho de uva, gente. Com lavanda. Nossa Senhora. Vem, vocês tem que tá aqui pra sentir o cheiro. Ah, não. Tá de comer. Olha que lindo. E ele tá, ó. Tá engrossando, tá? Quanto mais ele frio tiver, é melhor pra você colocar nas formas. Tá bom? Não vou colocar ele quente, não. Vou até ver como que ele tá aqui. É, ele tá morno. Não tá quente, não. Vou colocar o dedinho aqui pra ver. Tá morninho, tá? Vou mexer mais um pouco. Devagar, sem pressa. Só pra tirar a espuma. Puffi! Ô, Croi, sai. Pra fora, vai. Ó. Aí você mexe e vai aparecendo mais espuma. É do mesmo jeitinho que fizemos a base 2 em 1. Pra sabão e sabonete. Vou deixar o link na descrição do vídeo dessa base que eu tô falando, tá? Que saiu antes desse aqui. Saiu esses dias. Pra trás. Aí eu vou... Vou tá colocando a descrição do vídeo pra vocês. Tanto esse lauril também em pó, pra sabonetes. Como esse álcool perfumado. Ó, tá grossinho, ó. A espuma tá sumindo, viu? Olha aí. E só a gente tirar esse lauril daqui. Pra vocês estarem vendo melhor. Que eu tô... Hoje tô uma berração, gente. Pra tá mostrando vocês as coisas. Ó. Olha que maravilha. Tudo feito com carinho, com amor e paciência, né, gente? O resultado é maravilhoso. Ó. Mexe. Olha aí. Aí é pra fazer outro espumir de novo, ó. Quer ver? Aí você vem de novo. Ó. E borrifa o nosso álcool de uva. Você pode fazer com um sabonete aí, um vermelho. Aí você usa aquele álcool de morango. A cor que você quiser. Pode usar aquele febo laranja, né? E você usar o álcool de cenoura, o álcool de açafrão. E vice-versa. Se você não tiver... Esse lauril aqui caseia, você pode tá colocando aí... Uma colher de sopa de maisena, tá? E coloca o shampoo. Dois colheres de sopa de shampoo. Ou então sabonete líquido. Aí... Ah, Maria, mas vaza dá com de maisena? Não. Não vai porque aqui a água estava fervendo quando nós colocamos, tá? Então ele cozinhou o amido de milho, o maisena. Bom, gente. Aqui agora eu não vou borrifar mais. Agora aqui eu vou... Ele já está engrossando. Vou colocar aqui nas forminhas. É só tirar as coisas daqui. Bom, já esvaziou um pouco aqui, ó. Aí quando eu colocar nas forminhas, eu vou borrifar um pouco de água. Eu vou usar essas forminhas aqui, tá? A pessoa sempre me pergunta, essas forminhas aqui, gente, é aquelas de fazer ovo micro-ondas. Vem uma outra banda dela aqui, grande, tá? É uma forma pra fazer ovos em micro-ondas, tá? Micro-ondas. Agora eu vou colocar aqui, ó, nelas. Vou tentar não colocar espuma. Olha como está grossinha, tá vendo? Ela tem que estar grossinha, tá? Quase fria. Não coloca quente, não. Deu oito sabonetes. Aí aqui você borrifa. Epa, está entornando um cadinho. Essa forminha tem a posição pra colocar elas também. Ó. Mas isso aqui também, não. Isso aqui você pode dar uma raspadinha. Ó. Porque ela já está endurecendo, por isso que, ó, está até difícil tirar a espuma, ó. E meu óculos aqui também está acabando dentro do... Da forminha. Ó. Isso aqui é o de menos. Isso aqui vai ficar pro lado... Na parte de baixo, né? Se você for embalar. Você só dá uma raspadinha nele e pronto. Agora eu vou deixar ele aqui até amanhã, mas eu volto com vocês, tá, gente? Olha que lindo. Olha. Está um cheiro gostoso de uva. Nossa, que delícia. Cheio de vinho. Olha aqui. Isso aqui você vai botar 500ml de água fervendo aqui, tá? Vai lavar isso aqui. E... Não precisa ser fervendo. Água quente, tá? E vai botar numa garrafinha assim de água. Vai fazer uma água de sabonete, tá bom, gente? Água de sabão. Não joga fora, não. Então, até amanhã. Bom, pessoal. Voltei aqui com o nosso sabonetezinho. Sabonete no Massoare, feito num liquidificador, tá? Nós fizemos com febo lavanda e meia barrinha de sabão de mercado, né? Então, gente, esse sabonete ficou na forma dois dias, tá? Eu não desenformei ele ontem. Ontem, ontem, vai dizer. E nem ontem. Então, hoje é o terceiro dia. Estou desenformando hoje, tá? Porque no segundo dia, né? Que tinha desenformado, ele não estava totalmente duro, duro. Aí, eu deixei. E ontem eu não pude vir aqui no chalé, tá? Então, estou voltando hoje para ver. Mas ele já está duro desenformando que é uma beleza. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha que coisa linda. Olha a cor que ele ficou. Esse aqui, as rebarbas, tá? Ó, você vai retirar. Olha aí. Você vai retirar as rebarbasinha dele. E já adiantei que está desenformando aqui, porque ele está meio assim... Difícil de desenformar. Não tão difícil, está desenformando. Aqui o corante, ó. Ficou umas gotinhas no fundo ainda. Tá vendo? Eu sabia. Esse corante em gel, ele é o ó para dissolver, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Aí, as gotinhas do corante. Ó, mas ele está duro, tá? Está duro. Aí, eu tirando o brilho do sabonete. Ai, meu Deus do céu. Só eu mesmo. Deixa eu passar um paninho aqui para tirar. Para ver se volta o brilho dele. Aí, voltou o brilho do bichinho. Mas ele está durinho, gente, ó. Duro, tá? Está duro, firme. Aí, aqui, vocês vão deixar mais uns dois dias secando. Dois a três dias para você embalar ele, tá? Esse sabonete, cada um dá a base de 80 a 90 gramas. Esse aqui até amassou um pouquinho, ó. Porque na hora que eu forcei para desenformar que teve uns dois que agarrou bem. Então, olha aqui, gente. Que coisa ali. Nosso sabonete aí do Março Alho. Feito no liquidificador. Perfeito, tá? Então, que Deus abençoe nosso amigo Março Alho. Um beijão no coração dele, tá? Que Deus ilumine ele cada dia mais. Ele com essas ideias maravilhosas que traz para a gente, tá bom? E um beijão no coração de todos vocês também. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.